Me lembro que uma vez Lá conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu o nosso querer Com muita fé Mas eu não sei Por que essa dor deixou E dor e solidão Ela se foi como outro amor Assim me fez Compreender o que é querer O que é sofrer Porque eu me dei meu coração O tempo foi passando E as campinas melejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado o mês é dita Essa lembrança palpita Na minha triste canção Assim nasceu o nosso querer Com muita fé Mas eu não sei Por que essa dor deixou E dor e solidão Ela se foi como outro amor Assim me fez Compreender o que é querer O que é sofrer É porque eu me dei Meu coração É porque eu não sei Que barbado Oh, danado Boa gente, Ramon Não é que o rapaz Não é, Ramon Parabéns, cara Ô, louco, rapaz O cara não é fácil É porque eu não sei É porque eu não sei